O Marcos chegou, já está trabalhando. Fala aí que você pretende conquistar aqui em Paranavaí. Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço. Conquistar é aquele que pede sempre o treinador. Conquistar o acesso é aquilo mais importante. Estamos aí para trabalhar o dia a dia e mostrar o trabalho de cada um aí. Fala um pouquinho do Marcos, qual a sua principal característica, o que você gosta de fazer dentro de campo? Então, a minha principal característica é sempre sair com a bola aérea, aproveitar a altura, saber jogar com os pés e defender. É isso que é o básico de goleiro, não tem muito o que esperar. Mas já vi você saindo ali, abafou a bola, já ligou no contra-ataque, também tem uma boa reposição. Então, também tenho isso. Gosto muito de repor com os pés, procurar sempre ajudar o atacante na frente. Essas são as minhas características. Fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu histórico aí no futebol. Então, o meu histórico no futebol começou rápido, né? Apesar da idade, eu sempre joguei fora. Com 12 anos eu saí da minha cidade, fui para o Rio de Janeiro. Fiquei lá no clube desse meu ex-empresário, que até tem muita gente aqui de Paranavaí que passou por lá. E com 14 anos eu fui para a Itália. Fiquei 8 anos na Itália. A última passagem foi pela Croácia. Cheguei da Croácia, fiquei um pouco em treinamento ali no Rio Claro. E acabei vindo para cá, de última hora. Agora, eu vi. Até o seu currículo, a Leila estava passando para a gente ali. Itália, Treviso, Fiorentina. Quer dizer, você passou por grandes times lá. Sim, sim, sim. Deu para passar por grandes times. A Fiorentina foi que teve o lance. Que eu subi para o profissional da Fiorentina. Fui lá que me profissionalizei. E vi lá minhas portas, graças a Deus. A escola de lá é um pouquinho diferente daqui, de goleiros? Há bastante lá. Trabalha muito a técnica, saída com os pés. Exige muito do goleiro lá. Não sei aqui no Brasil, que acompanhei pouco. Mas lá pode-se dizer que pede muito para o goleiro trabalhar. Agora vamos ver um goleiro jogando com os pés aqui também? Espero, espero ajudar. Espero fazer o meu melhor. E você já ouviu falar até com companheiros do Rio de Janeiro e do Paraná. Sim, sim. Tinha uns companheiros daqui que estavam comigo no Rio de Janeiro. Até foram para a Itália também. E só isso. Então tá certo. Boa sorte. Tomara que você possa ajudar aqui. Sofra poucos gols, né Marcos? Aliás, falar em nome, né? Já tem grande nome, né? Marcos, né? Ah, tem o nome do goleiro Marcos, né? Espero fazer a carreira dele aqui no Brasil também. Como é que você chama você? Só Marcos ou... Marcão. Marcão? É, pode ser também Marcão ou Marcos. Não tem tanta preferência. Não vou chamar de Marcão porque acho que é melhor. É por causa do tamanho, né? É por causa do tamanho. Qual é a altura? 1,96. 1,96. Então vamos de Marcão. Tá certo. Tranquilo. Obrigado. Boa sorte para você então, Marcos. Obrigado. De muito estar bem.